A gente tem o Renan Suquevícios na ponta da linha para trazer mais informações desde cedinho, né, Renan? Contando para a gente tudo a respeito dessa reabertura do Museu do Ipiranga. Mostrou para a gente aí aquele relógio, contando, fazendo a contagem regressiva para as comemorações do bicentenário, onde é que você está exatamente agora? Falo aqui de dentro do museu, Carla. Quem está acompanhando a gente na live consegue observar ao fundo o edifício Morumento, o prédio principal, e a fonte, onde estão sendo feitos os testes agora, tanto da água mesmo, que vai sair ali aquela dança das águas, muito parecido com o que tem no Parque do Ibirapuera, e também a iluminação que tem ali na parte de dentro. Certamente à noite vai ser uma imagem muito bonita de acompanhar. Já tem até uma imagem feita por drone que mostra a fonte completamente iluminada, e é isso que os convidados devem ver hoje à noite, no primeiro evento que marca a reabertura. Agora sim, a gente mostra na live para o ouvinte da Band News FM, para quem nos acompanha no YouTube, a fonte completamente iluminada, com tons de azul, rosa, amarelo, dessa fonte que fica exatamente em frente ao prédio do museu, ao chamado Edifício Monumento. Esse evento que vai acontecer logo mais às sete da noite, deve contar com 800 convidados. Entre esses convidados estão patrocinadores, os convidados desses patrocinadores, também integrantes da Universidade de São Paulo, que trabalham aqui, que fazem a curadoria, que recebem os visitantes do museu. Haverá também a participação da Orquestra Sinfônica da US, vai ser feita a execução do Hino Nacional por aqui, e também obras clássicas como a Baquina nº 7, composição de Heitor Villa-Lobos. Aqui também estarão autoridades da Prefeitura de São Paulo, do governo estadual, do governo federal. Essa apresentação, que vai acontecer exatamente em frente ao Edifício Monumento, para uma área que está sendo montada aqui, nos últimos retoques, vai poder ser acompanhada essa apresentação pela internet, a partir de sete horas da noite. Exatamente em frente aqui ao museu, fica um palco que está sendo montado para as apresentações musicais, que vão rolar a partir de amanhã, shows de vários artistas nacionais, de vários cantos do Brasil. Ouvinte da Band News FM, que nos acompanha na live, também consegue observar essa estrutura que está sendo montada, um grande palco, com muita iluminação, numa grande área do Parque da Independência. Esses shows vão acontecer por lá a partir de amanhã, de graça. Nessa abertura, no dia sete, haverá apresentações da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, também apresentações dos cantores Criolo, Margarete Menezes, Larissa Luz, também Fafá de Belém, Gabi Amarantos, Juliette, Vanessa da Mata, Johnny Huck, Priscila Alcântara, entre outros. Na quinta-feira, a programação continua, a partir de três horas da tarde, com novas apresentações. E vai ser assim também na sexta-feira, dia nove, e no dia dez, e no dia onze, domingo, nesse encerramento desse esquema de abertura. Na segunda-feira que vem, abrem aí novas opções, novas oportunidades, na verdade, de compra de ingressos. Compra de ingressos não, reserva de ingressos, porque os ingressos são gratuitos nesses primeiros dois meses. Mas isso tudo tem que ser feito pelo site do museu, ou então pelo Simpla. Aquela plataforma em que as pessoas já costumam fazer compra, reserva de ingressos pela internet. Será de graça, então, por esses dois meses, depois haverá a expectativa de cobrança de ingresso para a entrada no museu. A ideia é que seja cobrada uma tarifa de trinta reais inteira. Claro, tem também a opção de meia entrada para muitos grupos, muitas categorias. O museu está diferente, foi reformado, tem uma área ampliada agora, uma área maior, novas exposições, são mais de 3 mil itens em exposição por aqui. E, claro, o que o pessoal costuma dizer aqui, que é a Mona Lisa do Museu do Ipiranga, é uma das obras mais importantes, que é o Independência ou Morte, pintado em Florença por Pedro Américo. Eu tive a oportunidade de ver essa obra aqui na semana passada, quando estive com outros jornalistas, fazendo uma visita oferecida pelo museu para a imprensa e é realmente impressionante. Uma obra gigantesca que fica no Salão Nobre aqui do Museu do Ipiranga. Essa obra está por lá. Ela também foi reformada. O restauro começou em 2017, terminou em 2019, ela ficou coberta... Está complicado o sinal com o Renan. O Renan... É reaberta, né? Desculpa. Não tinha voltado o sinal. Sim, é porque está dando umas picotadinhas aí no seu sinal, mas deu para acompanhar perfeitamente tudo o que você disse, inclusive a sua descrição do quadro do Pedro Américo. Eu estive no Museu do Ipiranga, me lembro no primário ainda, grupo escolar, como dizem os mais velhos, e eu jamais me esqueci daquela visita, tanto do prédio quanto do quadro. É realmente impactante. É gigante. É gigante. Eu me lembro de paredes preservadas ali, muito antigas, ainda que você consegue ver a estrutura daquelas paredes grossas. Então, é uma visita fundamental, obrigatória para quem mora em São Paulo e quem visita a cidade também.